Chegou mais um Alerta Miraculous! O Cat Noir tá diferente? Ele tá muito mais alto? O cabelo sumiu e ele tá com o bastão do Shadow Moth? O que isso significa? E se a Ladybug tá fugindo, boa coisa não deve ser! Quem será esse novo vilão? Pela altura, parece um dos amigos da Marinette! Sei não, hein? Não tô com um bom pressentimento! Fiquem ligados que vem mais Bomba Ops! Alerta Miraculous por aí!